Fala galera do YouTube aqui com mais vídeo, vídeo de Amogious Eu chamo de Amogious Se você chama de outro jogo, eu não sei como você chama, mas eu chamo de Amogious Começamos Mas eu vou vir aqui, trocar de cor pra amarela E colocar meu equivo Bonazinho Bonazinho, eu tô suave Começa logo a partida que eu tô nervoso Meu Deus, eu sente Oito Deixa eu ver Com três assassinos Não, com três assassinos Eu sou um assassino Vou passar o cartão Passou Não Pronto, foi nessa bagaça O azul me viu e o vermelho também O azul me viu e o vermelho me viu Pega esse dedo que eu vou pegar de cima Pega esse dedo que eu vou pegar de cima Corre Acharam já um porco morto Foi o que? O verde Eita O centro Hum Cadê 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 Bora lá né Ele falta muito Mano eu acho que é Eu acho que é mais isso daqui Já era Se mandou já Falou rosa O rosa foi se embora Achei da nave Agora só falta pouco De novo boy Ah Ah não Não coloquei 5 3 Apertar no botão Mano eu sou muito devagar nisso Eu acho que é Colocar no preto Colocar no preto Com certeza todo mundo vai colocar em mim Porque eu tenho um azar do caramba Mas enfim, bora lá O rosto Poxa, foi simbora da nave Será que a gente vai ganhar? Mano, tem pouco Quem tava parado? Azul, azul, vem agora pra cá Eu tô usando que eu é azul, boy Eu tô usando Eu tô Eu acho que eu é azul O que é isso aqui? Olha se eles fazem com o faceta aqui, mentira Ai, 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 ai E fazer esse bagulho É impossível Oito Seis Poxa, de novo, velho A minha polícia Para de apertar o botão Vou falar quase tudo sem sentido aqui Beleza, bora lá Confirma Confirma Beleza, né? Ainda falta muito Ih, eu tenho que colocar, né? Marrom Caraca Mano Eita mesmo, o azul se reviveu por último Pô, aí você complica, meu amigo Saia de mim, azulzinho Você me ferra Socorro Aqui, aqui, aqui Apertar o botão Mano Eu tô te falando mais do preto Você tá falando ok, né? É o seguinte Fala ok Falou que é desconfiado Mais uma vez Tá um show Mas, né? Tô muito desconfiado desse preto Pô Como assim? Ai, 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 preto Eu tava, né? Eu tava nervoso Mano Eu acho que é o preto, velho Que só tem Falou preto Saiu preto Será que a gente ganhou? Já era, boy Tem dois assassinos Tem dois ou um Isso não é contraste, boy Aqui tem dois ou um assassino Ok Ai, obrigado Que atenção do caramba Só falta um, eu acho Eu acho que só falta um Azul 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 Se for azul Meu Deus Diga que é azul Diga que é azul Todo mundo posta no azul Entenda que o assassino Ele não vai colocar no azul Mas e que o assassino agora? Atenção 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 Notícia Acalma com isso logo Que eu tô ficando Preocupando Deus do céu Dá pra trocar Que eu acho que agora Que é o negócio É Os assassinos ganharam Com certeza Os assassinos ganharam Que lixo, véi Que lixo Bora, bora começar a outra Pega Pronto Pegou Escove seus dentes Pega Eu acho que eu sou o vermelho Dessa vez É Vermelho, vermelho Agora eu sou o vermelho Bora lá Começa a partida logo Que eu tô nervoso Eu quero ser o assassino Ai, 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 ai Vai Assassino, assassino Começa logo Começa logo Nem vou nem responder E aí Será que o assassino Caramba Impostou Quer dizer Não, mas aqui Chama de assassino Que bicho Mata Então É Pera aí Todo mundo tá ficando aqui Eu tô ficando preocupado Eu tô ficando preocupado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ele tá bem sozinho Não quiserem E agora, boy Será que tem alguém por aqui? De mim Viver o corvo do azul Caramba Que isso? Do azul Ei, que isso? É o corvo do azul Que isso? É o corvo do azul É o que? É o que? Sai daqui O que isso? Mas enfim Bora lá Eu não vou chegar acusando nenhum Mas É melhor apagar Apaga Eu vou acusar Ele Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu vou acusar O branco Ai, eu vou ser expulsionado Com certeza Fala a mesma coisa Não 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 Isso daqui Caramba Já era Menos um Caramba Graçada Mas enfim Bora lá Mas eu tenho que ir pegar um só Eu já sei que esses são assassinos Ai, que eu tenho medo Caramba Tá nervoso aqui Ui, mataram mais um Puxa Acabaram bem rápido Os caras Agordam E matavam Acabou bem rápido A partida Ainda tá gravando Comexi o celular Provavelmente Não, não tá gravando Tá gravando Beleza Bora, bora Pegar Outra cor Bora Bora Tinar com Vermelho Vai Bora Pessoal Começa Demora É Deixa eu passar Ai Para Para Deixa eu passar Tem Três Comunas Eu Quero Passar Começa Logo Essa Vezinha Eu quero Ser Assassino Não Eu sou Perfeito Eu sou Foi Assassino Uma vez E não Matei Ninguém Porque Eu sou Um Lixo Então Pessoal Eu acho Que eu Vou mudar O nome E do Meu Canal Eu Vou Tirar Um Anime É Eu Acho Que eu Vou Tirar Um Anime Porque Meu Canal Não Aparece Muito Assim Então Eu tenho Que colocar Jack Dark Sei Lá Alguma Coisa Assim Jack Game 3 Essas Coisas Mas Eu Acho Que É Vocês Que Vão Decidir Aqui Nos Comentários E Se Não Tiver Nenhum Que Eu Vou Decidir Né Se Tiver Algum Né Eu Até Posso Gostar Começa Logo Essa Bagagem Vou Ser Roxo Agora Eu Vou Dar Uma Posta Então Pessoal Eu Vou Ter Aqui Mais Só Eu Vou Ter Com Assassino E Tá Rápido O Jogo O Jogo Tá Rápido Olha Que Delícia O Jogo Ficou Rápido Que 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 Aconteceu Ganh Ganhamos Ganhamos Isso Tá Rápido Então Deixa Eu Vou Dar Uma Pausa Aqui Né Pra A Gente Jogar E Pouso Pra A Gente Ser Assassino De Novo Pessoal Pessoal Deu Sobrevente Né Nossa O Jogo Virou Contra Mim Ele Falou O O Jogo Não Acho Você É Né Gosto Todo Mundo Dia Então Agora Se Você Vai Ser Sobrevente Nessa Bosta Ai Me Colocou Sobrevente Não Gotei Que Bosta Mano Fresh Fresh Tem inveja De mim Já Tá Fazendo Aí O 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 Tá Já Colocá Um Códico Aqui 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 Tem que fazer O Que Passar Cartão Puxa Bugou O Jogo Ah Não Eu Quero O O Azul Morro Puxa Não Puxa Ainda Não Marquei Supervente Ganharam Tipo Tá Muito Fácil Supervente Ganharam De Prima Yeah De 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 Então Pessoal Faz Um Tempo Que Eu Não Gravo Né Por Que Eu Estou Ocupado Com As Coisas É Preto Preto Chega Com Preto 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 preto! Finalmente! Começamos! Assassino! Caramba! Eu chamo de assassino mesmo Por que o povo está parado? Por que o povo está parado? Por que os povos estão parados? Estou desconfionando nisso Também estou com medo que... Pronto Quem era? Quem era? Já era um boi! Mas já! Eu ia contar de novo Viu? Ah! Ah! Mas a gente acabou de fazer Hum! Ah! A gente acabou de fazer isso! Fih! Deixa parar né? E eu nem acusei ninguém Ah! O que estou? Com certeza! O que estou? Com certeza! O que estou? Bora lá né? Quem vai sair ou não? Da nave! Com certeza eu vou sair! Mas... Eu estou de assassino então eu não posso sair agora! Hum! Eu vou acusar agora! Eu vou acusar ele! Que é assim! Só falta mais 3! Eu vou dar uma mão na cara dos 3! Miserável! Estou gravando o vídeo! Só falta mais 2! Pronto! Ninguém vai sair! Isso aqui me faltava agora! Ninguém saiu! Pronto! Festa agora! Agora virou festa! Tem gasolina! Tem gasolina! Tem gasolina! Tem gasolina! Eu tenho que matar uma pessoa! A pessoa está ali! Moscando! Então pessoal! Hoje eu vou deixar o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Valeu! Falou! Fui! Tchau!